É curioso que no mesmo dia, 27 de Maio de 1834 Dom Pedro e Dom Miguel foram apedrejados pelo povo português Dom Miguel era o vencido e quando estava a embarcar em Sines no escalero que o levava depois para um navio inglês a multidão enfurecida deitava pedras que não o atingiram porque um esquadrão de cavaleria liberal mantinha o povo a distância e portanto ele não pôs ser atingido O irmão Dom Pedro Duque de Bragança que tinha sido por um instante Dom Pedro IV, Rei de Portugal e por alguns anos Pedro I, Imperador do Brasil nesse mesmo dia para festejar a vitória foi ao Teatro São Carlos e quando assumou no camarote real o público começou a apedrejá-lo com patacas era uma moeda de bronze bastante forte o Dom Pedro mostrou um grande sangue frio fingiu que não viu nenhum desacato e deu ordem para começar a ópera e manteve-se assim serenamente até ao fim mas quando saia do teatro a multidão tinha-se apinhado no largo diante de São Carlos e arrancaram as pedras da calçada e estilhaçaram os vidros da carruagem os burgueses de sobrecasaca que enchiam a plateia de São Carlos não compreendiam que Dom Pedro tivesse sido tão generoso para com seu irmão Miguel entendiam que o devia prender e enforcar como aliás o Dom Miguel tinha mandado enforcar tanta gente Nessa noite desgostoso Dom Pedro regressa numa carruagem a caluz deitou-se e teve a sua primeira hemoptise a hemoptise é uma golfada de sangue pela boca portanto os trabalhos violentos da guerra civil ele tinha sido atingido por uma tuberculose pulmonar que não tinha curado nem então a medicina tinha maneira de curar este é o quarto de Dom Quixote é realmente uma das divisões mais bonitas da nossa arquitetura do século XVIII representa cenas da história do Dom Quixote, do Cervantes e foi aqui que Dom Pedro, Duque de Bragança que conquistou as instituições liberais para Portugal terminou os seus dias quando ele morreu, a filha, a tal Dona Maria da Glória de quem já lhes falei era uma criança mas casaram-na com um príncipe palmão e quem tinha o governo nesses anos muito difíceis era o Duque de Palmela era um liberal inteligente, ponderado, um grande estadista foi nesse ambiente inquieto que se deu a revolução dos dias 9 e 10 de Setembro de 1836 a chamada revolução de Setembro tudo se limitou a isto fizeram-se eleições, no Porto ganharam os deputados da oposição ao governo e uma boa parte do povo de Lisboa correu ao terreiro de passo para festejar os deputados claro que o governo não gostou porque aclamar deputados da oposição era o mesmo que manifestar-se contra o governo e então mandou tropas para impedir que a manifestação se realizasse mas as tropas o que fizeram foi confraternizar com o povo claro que perante isto o governo teve de cair e a Rainha teve que chamar os chefes do movimento e substituir a Carta Constitucional de 1828 a carta outorgada por D. Pedro pela Carta Democrática de 1822 a Rainha teve que ir ao Palácio das Cortes e jurou que cumpriria a Constituição e punha de parte a Carta é claro que os políticos mais conhecedores e realistas, sobretudo o Passos Manuel sabiam perfeitamente que a Constituição de 1922 era muito radical entregava praticamente o governo ao parlamento qualquer pequeno assunto para ser resolvido implicava imensas discussões e suspenderam a Carta Constitucional mas também suspenderam a Constituição de 1922 e disseram que entravam num regime transitório, portanto numa ditadura até prepararem uma outra Constituição Os políticos mais conservadores não perderam tempo e com o apoio dos ingleses e também com o apoio dos belgas resolveram dar um contragolpe a Inglaterra mandou uns navios de guerra que ficaram no Tejo para proteger o palácio A Rainha chamou o governo e disse-lhes Pronto, agora está suspensa a vossa revolução e volta a entrar em pleno vigor a Carta Constitucional Mas os revolucionários que tinham realmente o apoio do povo juntaram milhares e milhares de pessoas, marcharam sobre Belém e aqui a Rainha, sem tropas para se defender, foi obrigada a desistir do seu contragolpe É isso que se chama a Belenzada que se passa ainda no ano de 1936 e que marca o triunfo das forças populares do lado mais democrático da Revolução Liberal Depois de falhada a tentativa da Belenzada entrou-se num período de rápidos progressos materiais e de progressos também na cultura O governo fez medidas de proteção ao ensino primário e criou muitas escolas é nessa altura que são fundados os primeiros liceus portugueses é fundada a Academia de Belas Artes no Porto a Escola do Exército em Lisboa e em especial a Escola Politécnica de Lisboa que veio instalar-se no mesmo edifício onde o Marquês de Pombal tinha instalado o Colégio dos Nobres Já o Pombal utilizou o edifício que tinha sido construído pelos jesuítas para o noviciado da cotovia o homem que está à frente de toda essa política de grandes melhoramentos é Passos Manuel que é realmente um homem lúcido mas que abandona o governo ele preparou o texto de um decreto para o Parlamento em que criava o lugar de Subsecretário de Estado porque entendia que os Ministros tinham muito que fazer e tinham que ser coadjuvados por Subsecretários de Estado O Parlamento entendeu que era despesa a mais e reprovou o decreto então Passos Manuel, o nome dele era Manuel da Silva Passos abandonou o governo A situação política continuava muito crispada O Marshal Saldanha e o Marshal Duque da Terceira à frente da maioria do Exército tentam apoderar-se de Lisboa mas o governo dispunha de tropas e até dos batalhões populares fez-lhes frente e vieram a travar uma batalha sangrenta Emborreu muita gente no chão da feira perto da Vila da Batalha foram derrotados e abandonaram o país Entretanto em Lisboa tinham já concluído a nova Constituição de 1838 tentava estabelecer realmente harmonia entre as várias tendências políticas do país mas pouco tempo durou porque entretanto Costa Cabral, o Ministro da Justiça, no Porto proclama solenemente em vigor a Carta Constitucional É claro, é um golpe de Estado que deixou perplexas as forças de Lisboa mas poucos dias depois Lisboa adere e assim se regressa ao Cartismo depois do breve intervalo aberto pela Revolução de Setembro Costa Cabral foi um dos políticos portugueses mais polémicos do século XIX Começou realmente a sua vida política como chefe dos Arsenalistas Os Arsenalistas eram trabalhadores do Arsenal de Lisboa e que se tinham organizado numa espécie de milícia que disponha até de baterias de artilharia Os Arsenalistas chegam a ser realmente uma preocupação para o Governo e ele entra no governo Tchau, tchau.